Vida, Espírito, deixa-me virar Enche-me com seu poder Pois em ti eu quero ser O Espírito é sobre você Mais uma vez, sim! O Espírito é o seu poder Vida, Espírito, deixa-me virar Enche-me com seu poder Pois em ti eu quero ser O Espírito é sobre você As minhas mãos eu quero ter Vida, Espírito, deixa-me virar 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 Aleluia!